a expressão xbox série s vale a pena? pois então eu sou um usuário antigo da xbox e vim do 360, vim do primeiro xbox né vim do super nintendo, do atari e assim foi por diante eu acho, não fala melhor, sobre o controle em si, depois eu já tinha feito sobre abrindo a caixa né open ten box, abrindo a caixa, agora depois que eu joguei um pouco, joguei na nuvem, o cara me explicou joguei em video games, aí ele me explicou bem ali como funciona, a primeira impressão é se quando eu estou jogando o controle do xbox 360, na minha opinião de jogador é melhor, eles disseram que no One era pior o controle, a pegada dele é até boa, mas não é tão boa quanto o do 360, eu prefiro o do xbox 360, é um pouco mais leve, é só que na hora de correr, correr, aperta o botão, esse botão aqui, justamente esse botão, você está vendo aqui é mais elevado, você não percebe, se você não é um jogador do videogame como eu, do 360, você não vai perceber a diferença, às vezes eles elevaram esse botão, por ser 500 reais, eu como um jogador e às vezes você se emociona, você aperta com força, você aperta com força, ele está mais duro, está mais duro, eu não, eu não sinto confiança que esse controle dure igual ao do 360, eu acredito que a durabilidade desse controle não deva chegar a um ano, um ano e meio, eu acredito, jogando, 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 apertando, apertando, vendo aqui como eu joguei aqui na nuvem, mostrando para você, apertando na nuvem, mostrando para você realmente como que, Luciano, falando na verdade, a verdade, a verdade, como seja, primeiro, eu já achei ridículo isso aqui, mais uma vantagem, que eu achei vantagem, é você poder jogar, você poder jogar com ele o que? Com uma TV ligada ou você está de noite, está em casa com a sua família e você tem a opção do próprio aparelho, do próprio aparelho, de desligar o áudio da sua TV, desligar o áudio da sua TV, desligar esse áudio da TV, você poder conectar seu fone, fone de celular qualquer, tá ligado? Se você não tiver um fone de celular, você pode botar um plug, aqueles plugzinhos Bluetooth e conectar um fone Bluetooth, é só você conectar um Bluetooth, um adaptador Bluetooth no seu Xbox, pelo USB, pelo cabo USB, que você poderá utilizar um fone Bluetooth, com um fone Bluetooth, além de escutar, você vai falar, da mesma maneira de você usar um fone de celular, um fone de celular, você botar, conectar, você vai escutar melhor, você vai jogar melhor, vai se escutar, as pessoas vão te escutar aqui, porque tem um fone aqui falando, isso eu achei maneiro, o que eu não achei maneiro, foi a dimensão do controle, eu achei que isso aqui é um pouco exagerado, poderia ser um pouco mais curto, minha mão é grande, minha mão é grande, eu achei, e eu apertar para correr, apertar, esses botões elevaram o botão, então como ele foi elevado, eu aperta para correr, eu acho que a dimensão dele, entre o 1.360, calma aí, que eu vou te pegar para te mostrar, para explicar, voltei, oi, voltei, voltei, esse aqui é a diferença de um para o outro, a dimensão, a dimensão, o tamanho, é praticamente o mesmo, é a dimensão de você pegar, a pegada, a pegada, a pegada, a pegada, sabe, a pegada aqui, a pegada, a pegada, o controle, e a altura, que eu estou falando, a altura, a altura, a altura de você pegar esse dedo aqui e firmar, 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 sabe, eu achei, pegar esse dedo, porque tu vai firmar, esse dedo vai ser o que você vai segurar no controle, como um jogador, como um player, como um player, é aqui, é muito melhor, muito melhor, esse aqui, meu, eu tenho mais de 10 anos, eu não acredito que esse, para provar para vocês, não tem nem borracha, não sei se dá para ver, não tem nem mais borracha, nunca fiz manutenção, nunca fiz manutenção, eu acredito que esse aqui, logo, logo, eu tenha que trocar, não sei qual é, não sei de outros jogadores, não conheço outros jogadores que tem a Xbox Series, mas por pegar, foi pegada, a pegada, olha onde que eu boto o dedo indicador, como que eu vou fazer, olha onde que eu boto o dedo indicador, está vendo onde que está, faz a bateria, a própria, faz a bateria, aí está a diferença, a bateria, isso aqui, esse escudinho aqui, esse escudinho, faz toda a diferença, suporte, produção, o que que você, dá o suporte para o dedo, dá o suporte para o apoio, para o dedo, para tu apertar, para você competir com alguém que tem teclado, alguém que tem mouse, porque, realmente, hoje, a pessoa, quer pegar um videogame, e quer usar um videogame, um PC gamer, pô, isso aí, videogame é videogame, videogame é para se jogar com controle, é para se jogar com controle, então, isso foi muito maneiro, o que eu não acho maneiro, ele suportar o meu HD externo de 1TB, e mesmo assim, com o botão Charge, eu só gravar 3 minutos, eu com 1TB, mais os 300GB de espaço que me sobrou, eu só gravar 1 minuto com esse botão aqui, e eu ter que gravar com o meu celular, fazer um pedestal, ou gravar com o meu celular, porque, ainda em nós, 2022, 2022, ainda não está, incluso no YouTube, eu faço, eu faço live, live, mas quem vai me conhecer na live, eu sou, estou começando agora, fazendo vídeo agora, mas, faltando o assunto do botão, é o como eu te falei, tu for apertar, segurar, no manejo de segurar, de segurar e apertar aqui, tu não vai ter a firmeza, como é que tu vai firmar aqui, aqui, não tem como tu firmar, para tu apertar, então, eu não gostei do controle, a opinião, StickStory 12, StickStory 12, a opinião do player, live hoje, eu apoiaria 100%, volte esse controle, volte a esse controle, volte a esse controle, volte a esse controle, com esse modelo, de controle 360, com o Xbox Series S, qualquer série, RS ou X, não importa, porque esse controle, não dá competitividade com alguém que está com o teclado, e com o mouse, eu não gostei, aqui, também, olha onde que eu apoio o dedo, indicador, é esse aqui, olha onde que eu apoio, eu teria que fazer assim, para apoiar, e não tem firmeza, não tem firmeza, como é que eu vou correr com ele, não tem firmeza, não tem, aí eu vou ter que segurar assim, para firmar, aí tu vai acabar quebrando, porque está mal posicionado, foi mal posicionado, é mal posicionado, a minha opinião, a minha, agora não sei de quem é, jogar, dá para jogar, dá para se divertir, dá para se divertir, mora em modo competição, como eu jogava com isso aqui, na live há 10 anos atrás, meu irmão, há 5 anos atrás, é impossível jogar, Gears of War, com alguém com teclado e mouse, com isso aqui, tem, para tu girar e tal, agora, tem uns vídeos aí, mentirosos, mentirosos para demais, da pessoa dizendo que faz, pai, agora eu vou fazer aí, hello vídeos, porque eu estou com um tempo extra aí, e eu aqui, mais um vídeo para vocês, falando sobre a opinião, botão em si, os botões tranquilos, tranquilo, isso aqui também não, eu achei que aqui é melhor, é mais macio, do 360 é mais macio, é, aqui tu teria que, a única diferença que mudou, é que agora eles botam um P1, aqui não tinha um P1, tu teria que comprar um fone, na própria Xbox, para você poder utilizar, com essa saída, que daí você utilizava, para poder jogar, a entrada, a bateria aqui, é a mesma, continua sendo a pilha, igual, eu não entendi, porque mudaram o design, deveria continuar o mesmo, botar o botão, esse charge não serve para nada, esse botão charge, poderia ter botado aqui, ó, entendeu, poderia ser aqui, do lado, baixar o start, botar aqui, entendeu, eu acho muito melhor isso, agora é a questão de gosto, questão de cada um, tem o seu gosto, outra coisa que eu não gostei, mas vai ficar para um outro vídeo, posteriormente, encerrou aí, take 1, take 2, take 3, take 4, calclete, tamo aí, fechou, Xbox Series S, é nóis aí, primeira, vale a pena? Vale!